O sucesso é principalmente no interior da Bahia, meu amigo, e aí no clipe, como é que tá? Bacana, rapaz ainda mais agora, na sua mira Rapaz, tá aparecendo na mira, meu amigo, aí é que tá, meus cristãs da música estão fazendo E aí, boa sorte, viu com a banda? Obrigado E como é o nome da música que vocês vão contar agora? Falando ao telefone Telefone, isso mesmo E aí, gostosa a música, eu já escutei um pouquinho Joga aí, meu amigo, porque eu fiz 100 minutos, Nath Boa sorte, viu? Obrigado Vai arrascar, meu amigo, vai dar gol Mas você não quer me escutar, não Porque me trata assim, trata assim Eu desejo por você Nem você mesmo quer saber porquê Porque me trata assim, trata assim É que às vezes eu me pego Pensando em você E às vezes me desespero Por não ter você Sei que você vai chorar, eu não Eu não vou Sei que você vai chorar, eu não Eu não vou Sei que você vai chorar, eu não Eu não vou Eu não vou mais chorar, eu não vou Não vou mais chorar, se vai, se vai, se vai, sinta a sua dor só Tudo não passou de um sonho Tudo não passou da ilusão Porque me trata assim, trata assim Porque me trata assim, trata assim Você me fez chorar, sofrer e maltratou meu coração Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar E não vou mais chorar